Eu quero usar o tempo que eu tenho direito para agradecer essa passagem rápida pela Câmara que eu falei, vereador Cometa, passou rapidinho, mas valeu a pena para rever os amigos antigos que a gente fez aqui, vários amigos, os funcionários, eu tenho que agradecer muito aos funcionários o carinho que eu tive quando cheguei e hoje estou tendo carinho extraordinário. Na verdade foram 16 anos aqui na casa, então para mim foi um prazer conhecer os novos vereadores, o Robson Riz, que eu não conhecia, o Rocine Diniz, o Donizete, o Bruno Moura, que a gente conversou muito, a Cláudia de Júlio, o Anderson Branco e o Odélio. Foi um prazer conhecê-los, foi para mim espetacular saber o tanto de trabalho de vocês, a gente está vendo que é uma turma nova, que essa é a evolução de toda a política. E agradecer aos funcionários pelo carinho e principalmente ao doutor Renato Pupo e aos assessores dele, o João, o Joel, a Beatriz, a Bia e a Bruna. E a Bruna, eu desejo que ela se recupere logo de uma Covid, que ela está em casa isolada e até me deram um presente, é muito carinhoso isso. E os funcionários, alguns até para aposentar desde a minha época, porque 16 anos não é um dia, e agradecer aos antigos colegas, o Pedro, o Jean Charles, o Jorge Menezes, o Peixão, o Paulera, o pai do Bruno Arinho, o Zé Carlos, que não está aqui agora, o Júnior, a Karine, Caroline, enfim, todos aqueles que foram vereador comigo nesses 16 anos, passaram-se muita gente. Então eu quero agradecer de coração, valeu muito essa passagem por aqui, quem sabe amanhã depois, talvez se o Pupo se eleger, eu estou de volta, mas eu nem mudei minha vida, nada dos meus plantões, porque foi tão rápida a passagem que não poderia mudar minha vida por causa de 25 dias. E só um segundo assunto do morador de rua, para vocês verem, vocês que estão lutando por isso, tem o consultório na rua, nós temos uma profissional, trabalha comigo na minha unidade, nós temos uma van com agente de saúde, a médica, enfermeiro para dar assistência para moradores de rua. Eu acho que nem um particular tem essa mordomia. E eu falo que a equipe que trabalha na rua, no consultório de rua, sofre muito, porque realmente tem alguns que não querem nem que encoste, hoje elas vão lá, é receita na mão, é mordomia. Então eu acho que, que nem estava falando o Bruno Moura, um vai embora e depois vai trazer quatro, cinco, vai acontecer isso, porque até consultório na rua nós temos para o morador de rua. Então, gente, eu agradeço, é o último dia meu aqui, agradeço o carinho de todo mundo, muito obrigado. Uma parte, uma parte, doutor. Doutor, 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 gostaria de cumprimentá-lo também, depois o vereador Bruno Moura. Agradecer ao senhor pelas aulas aí que o senhor tem dito, pelas palavras que o senhor tem falado, e dizer que o senhor é um dos mais antigos aqui da sigla PSDB, São José do Rio Preto. Não generalizando todo mundo, mas o senhor é um exemplo, eu acho que esse partido deveria tomar o senhor como exemplo de cidadão, exemplo de vereador e profissional, parar de pensar em eu e pensar em todos, isso que o senhor faz. Então, assim, obrigado muito pelos ensinamentos, que Deus abençoe grandiosamente e espero que o senhor retorne a essa casa. Nós conversamos muito, obrigado Bruno, nós conversamos muito logo no pós-eleição, e infelizmente, eu gosto da tua atitude dentro do partido, e agora provavelmente eu vou levar a cacetada do que eu vou falar, mas você está divergindo do partido, estão dizendo as notícias vira e mexe que o Bruno diverge do partido. Não, você está tentando convergir, porque aqui já houve mandatário de partido que não deixava ninguém tomar atitude. Você sabe que o partido PSDB em Rio Preto tinha dono, eu só espero que não caia na mão de outro dono que parece que está chegando aí. Eu agradeço. Só para lembrar o senhor, em 2004, eu e o senhor se elegeu pelo PSDB, não ficamos três meses e o senhor saiu junto, o senhor se lembra disso? Como lembro, eu devia ter seguido a tua aula. Exatamente, eu e o senhor fomos eleitos juntos, e deu três, quatro meses, começaram a querer fazer o que estão fazendo com o nosso amigo Bruno, e eu e o senhor fomos lá, fizemos uma carta juntos e entregamos para o dono do partido em Rio Preto. Eu só recordo. Eu lembro, e eu só espero que o partido não tenha dono de novo, só isso. José Marinho, só um minutinho, vereador César. Antes que o senhor retorne, é só cumprimentá-lo, agradecer essas sessões, nós pudemos estar juntos, parabéns ao senhor, não só pela sua história aqui na Câmara, mas principalmente a sua história em Rio Preto, de atendimento à população. Quantas vezes eu escutei nas ruas, nas casas, nossa, eu procuro o doutor César, que ele é da atenção, ele nos ajuda. Obrigado. Médico igual ele, não tem igual. Parabéns, não só pela Câmara, pela sua história de vida, pela sua dedicação à profissão e à população ao Rio Preto. Deus abençoe sempre. Parabéns, e parabéns, mais um abraço para o teu pai, que é um irmão, não é um amigo, é um irmão. Obrigado. Doutor César, doutor César, por favor. Eu também queria parabenizá-lo, nós ficamos aqui num curto lapso temporal, onde nós pudemos compartilhar de uma pequena intimidade nesta casa, dizer ao senhor que o senhor sempre foi uma pessoa muito gentil para comigo, dizer muito respeitoso e há quem fosse todos assim, há quem respeitasse todos os posicionamentos e todos os ideais, como o senhor demonstrou aqui, a legítima forma republicana de poder tratar a Câmara Municipal do senhor José do Rio Preto. Então, fique a minha estima, o meu carinho, o meu respeito e que o senhor saiba que o senhor sempre pode contar com a minha admiração e sempre podemos estar caminhando juntos com respeito recíproco. E aqui fica o abraço deste vereador que vos fala e o dia que o senhor precisar de um bom advogado, também estarei aí para poder atendê-lo, viu? Deus abençoe o senhor, viu? Foram muito carinhosos, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí